Incentivar a pesquisa e aproximar cada vez mais a ciência das pessoas. Esta é a ideia do Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia. Este ano, o destaque entre os premiados foi um estudante de engenharia ambiental que desenvolveu um projeto voltado às pessoas com deficiência. Estudante do quarto semestre de engenharia ambiental na Universidade Federal de São Carlos, Renato Rodrigues criou um aplicativo que facilita o acesso de pessoas com deficiência a diversas fontes de conhecimento, tudo de forma adaptada ao público. O aplicativo basicamente funciona conectando pessoas que têm algum tipo de deficiência física frente a quem quer estar distribuindo um pouco desse conhecimento. Por exemplo, um deficiente físico gostaria de estar indo num museu aeroespacial lá nos Estados Unidos. Então, eu que visitei o museu aeroespacial, eu posso estar divulgando as fotos desse museu aeroespacial para que ele tenha um conhecimento. Posso estar gravando áudios também, como também eu posso fazer um vídeo e explicar para ele como que foi a minha ida nesse museu e o que representa esse museu. A minha ideia é criar uma troca de experiências entre quem faz algum tipo de viagem ou busca algum tipo de conhecimento e consiga transmitir para quem, às vezes, não tem esse contato. Renato venceu o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia na categoria Estudante Universitário. O Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia destaca trabalhos que possam contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros do Bloco Econômico. A premiação também incentiva o processo de integração regional. Ao todo, foram 109 trabalhos de pesquisa inscritos e 60 pré-selecionados nesta edição do prêmio. Das quatro categorias, os brasileiros venceram três. O tamanho do Brasil, você escolhe o indicador que você quiser, não é muito diferente do que esse três em quatro que a gente está observando na premiação. Se você olhar o tamanho da economia brasileira, da população brasileira, da academia brasileira, da produção científica brasileira, não é tão surpreendente que três dos quatro prêmios sejam brasileiros. Eu fico feliz com isso, mas não ficaria, por outro lado, nem um pouco desapontado se tivesse uma premiação maior com participantes de outros países. A finalidade é que não é competitiva, a finalidade é a gente premiar os melhores projetos, apenas isso.